Hum, rendeu! Nayara Azevedo é massacrada e recebe críticas por forma como homenageou Marília Mendonça na TV. Pois é, o assunto tá rendendo e eu vou contar pra você. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Toque Social Notícias começando! Oi gente, Nayara Azevedo se viu num verdadeiro furacão após sua participação no tributo a Marília Mendonça no domingão com o Hulk da TV Globo no último domingo. Marília Mendonça faleceu no último fim de semana e Nayara foi uma das convidadas por Hulk pra prestar essa homenagem. Mas alguns fãs e amigos também de Marília Mendonça não gostaram da forma com que ela se comportou, um tanto quanto sorridente e até feliz. Nayara desabafou nas redes sociais. Comecei a voltar para as redes sociais e vi algumas pessoas criticando minha postura ontem no domingão, porque eu estava sorridente e aparentemente feliz. Deixa eu falar algo, uma lição. Já tomei muita porrada na vida, na minha vida, nada foi de graça. Só sou eu quem sabe. Estou onde estou porque optei em seguir em frente. Optei em peitar tudo, resolver tudo de forma forte. Não que eu seja uma máquina. Tenho meus momentos de altos e baixos, procuro saber superar, vencer, passar por cima de tudo e ir adiante. E na vida sempre vão aparecer situações e pessoas para tentar derrubar, colocar pra praxo, entristecer e querer fazer com que eu pare. E aí você volta atrás e lembra que Deus deu o livre-arbítrio e você é quem decide se vai parar ou seguir. Fica vivendo aquela situação ou vai seguir adiante. E é assim por tudo. Em vários sites de fofoca, Nayara também foi criticada, já que para muitos fãs ela não era tão próxima assim a Marília Mendonça. E você, o que acha? Curte, comenta, compartilha. Bloco social. Bloco social. Bloco social.